Voltou a ser assunto de debate aqui na região de Cascavel. Ontem à noite, aconteceu mais um desses encontros importantes que colocam no centro da pauta os modelos propostos para as rodovias do Estado. O presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Raines Elasco, falou com a gente sobre esse debate que é muito importante porque atinge a todos nós aqui da região. Acompanhe. Nós teremos condições então de acompanhá-las, essas obras, verificar se elas estão no cronograma, se elas estão no prazo, se elas estão sendo feitas para que não aconteça como aconteceu a primeira vez quando todas as obras ficaram para o final da concessão do pedágio. Quanto mais informações a população tiver e todos nós, das entidades, melhor será o acompanhamento. Então é muito importante esse esclarecimento, trazer tudo o que está previsto no contrato, quais são os prazos de execução para que depois a gente possa então acompanhar. Tem outros detalhes ainda que precisam ser esclarecidos, o novo edital de licitação não se tornou público ainda, mas esse sim, o que será feito, quais são as obras e como nós podemos acompanhar para que não haja atrasos e nem as pessoas sejam enganadas com relação a isso e que efetivamente nós pagamos pedágio, mas tenhamos todas as obras que sonhamos. Então acho muito importante esse acompanhamento e esse esclarecimento para as entidades que aqui estão. É tudo o que a gente não quer, né? Ter um novo contrato por muitos anos, por 30 anos, sendo que a gente vai pagar uma tarifa cara e não vai ter de volta aquilo que a gente merece. Há o que vem ocorrendo no Paraná desde que os atuais contratos foram firmados. Muitas obras que não saíram do papel, algumas obras que estão sendo executadas depois de acordos de leniência, como é o caso do Trevo Cataratas. Acordo de leniência, eu lembro para você, é quando a empresa assume que teve a corrupção de agentes públicos no favorecimento do contrato e agora, como contrapartida, eles executam essas obras. Aconteceu já em outras praças aqui do Paraná deles baixarem o valor da tarifa, como uma medida compensatória para o usuário, para nós que pagamos. Então o que o paranaense espera agora com esses novos contratos? Sim, é um preço justo, obras executadas. Os moradores aqui do oeste do Paraná cansaram de ter que andar em pista simples pagando pedágio. A gente quer ter pista dupla para que a gente possa andar com tranquilidade, sem ter que ficar atolado atrás de caminhão por um bom tempo, porque o caminhoneiro está pesado e não tem ponto de ultrapassagem. E também sofrendo muito risco. Segunda-feira nós trouxemos aqui ontem tantos acidentes que ocorreram e a grande maioria deles em pista simples, batidas frontais, porque o motorista acaba tentando fazer uma ultrapassagem e não calcula o tempo direito e acaba batendo. Em estados onde há rodovias duplicadas, o número de mortes reduz, porque a chance de ter um acidente em uma pista duplicada é muito menor. Então é por isso que é importante nós acompanharmos de perto essa situação. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre o pedágio na 467. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o pedágio na 467. A gente não esqueceu desse assunto não, tá? Nós entendemos que esse pedágio não é possível de ser instalado entre Toledo e Cascavel, porque vai inviabilizar bastante a economia aqui da nossa região. A economia é tão pulsante por aqui. Então, existem formas, sim, de investir nas estradas e sem colocação de pedágio por aqui. E nós falamos aqui com o prefeito Beto Lunit, falamos com o prefeito Leonardo Paranhos, falamos com os deputados da região e agora há um grupo de lideranças sem ser partidários, tá? Que eles estão se mobilizando também para evitar a praça de pedágio na 467. Assim que a Roberta estiver no ponto, a gente já vai falar com ela, tá ok? Vamos chamar a Roberta, então. Colocar a Roberta nessa conversa aqui para falar ao vivo com a gente. É um movimento chamado de Costa... Como é o nome do movimento? Costa Oeste contra o Pedágio. Inclusive, tem um abaixo assinado da população. O pessoal se envolveu, né, Roberta? Pois é, Parra, é um assunto bastante polêmico. A gente já conversou com o setor produtivo, né, traz muito prejuízo para o agronegócio, mas também traz prejuízo para o nosso dia a dia, para quem precisa pegar a estrada aí entre Toledo e Cascavel todos os dias para estudar, para trabalhar, para fazer várias coisas do dia a dia. Esse movimento já conta com mais de 2.400 assinaturas nesse baixo assinado. E a gente vai conversar agora com um representante do movimento, que é o Cássio Cavalleri, que é empresário. Boa tarde, Cássio. Qual que é o objetivo de colher essas assinaturas, né? O que você vai fazer com esse documento depois? Bom dia, obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço que a RIC sempre abre para a gente tratar de assuntos importantes de interesse coletivo. Bom, o nosso objetivo com a baixa assinado é principalmente colher assinatura de autoridades, de prefeitos, de vereadores, de deputados, de lideranças, mas também da sociedade como um todo. Com o objetivo de levar esse abaixo assinado juntamente com uma representação pública e protocolar ele no Ministério Público Federal, na Procuradoria Geral da República e também no Tribunal de Contas da União, questionando a implantação dessas praças de pedágio. Primeiro, porque não é momento oportuno. Nós estamos saindo de uma pandemia, diversas empresas faliram, diversas pessoas perderam o emprego. não é momento de se falar em novas praças de pedágio. Segundo, porque nós temos contratos de 23 anos em execução. Os contratos das atuais praças de pedágio estão fechando 24 anos nesse ano e as concessionárias não cumpriram nem 50% do que foi acordado em contrato. Essa é uma grande preocupação. Como a gente vai falar em novas praças de pedágio, se as que existem não entregaram o que deveriam entregar? Não bastando nós pagamos o pedágio mais caro do mundo. Não é o pedágio mais caro do Brasil. Nós pagamos o pedágio mais caro do mundo. Ou seja, primeiro precisa-se resolver o problema das praças de pedágio atuais, chegar a valores justos, prestar conta de onde está o nosso dinheiro, porque eles só entregaram 50% das obras, mas nós pagamos valores integrais quando passamos por lá. Então a população precisa saber onde é que está o nosso dinheiro, antes de se falar em implantação de novas praças de pedágio. Agora, entre Toledo e Cascavel, em hipótese alguma é cogitável, né? Como já foi feliz o Paranhos numa entrevista que diz, prefeito de Cascavel, Toledo a Cascavel, a 467, se tornou uma avenida de ligação, de elo entre essas cidades. Você, cidadão, que está em casa. Importante saber que não é só os R$ 7, R$ 8, quando você vai passar ali, que vai pagar cada vez, ida e volta, já dobra. Mas não é só isso. A população precisa saber que esse valor vai impactar no custo de vida. Tudo que passar por essas praças de pedágio será dissolvido o valor, todos os produtos, mercadorias, eletrodomésticos, tudo, combustível, tudo vai chegar mais caro para nós. Agora, como você disse, é de interesse coletivo. Quem tiver interesse em participar desse baixo assinado, que se sentir lesado com esse novo projeto, como que pode fazer? Procura quem? Como que pode participar? Convido, sim, a comunidade, que também está revoltada com essa proposta de implantação de 15 novas praças de pedágio. Claro que nós, por sermos aqui do Oeste, estamos focados em barrar a implantação dessa na 467, bem como também a de Marechal Aguaíra, que vai impactar mais diretamente nós. Mas, de fato, nós somos contra as 15. Mas, na medida que o movimento vai ampliando, a gente vai criando forças em outras cidades, e mais gente vai aderindo, o movimento vai englobando as outras praças. Então, quem quiser aderir, assinar esse baixo assinado, acompanhar o movimento, acompanhar o material do movimento, meu número deve estar aparecendo na tela, aí, pro pessoal entrar em contato. Se não, pode me procurar nas redes sociais, Cássio Cavaleri. Qualquer rede social, também podem procurar o professor Wilson Zonin, que é lá da União Oeste de Marechal, tá fazendo a liderança naquela região. Em Cascavel, a gente tem o Mário de Sá, que está também ajudando a articular as assinaturas. Então, procurando um de nós nas redes sociais, entrando em contato pelo meu WhatsApp, você vai ter acesso ao nosso baixo assinado, nossos grupos de WhatsApp. e aí